Rap, som, relíquia, como os mega drive, prepara wi-fi e alguns semis drive tão querendo me chamar pro racha Vivendo minha life, sou chato, tô tipo life a potência Tito versus Kroki, Tito começa, eu quero sentir a energia de vocês caralho Eu quero, eu quero, vem, SEMI! Aí, satisfação família, vem, ó Demorou, já transmita a energia, até porque rap fez ser otário, é carnaval e folia Deixa que eu faço fritalia aqui no conceito, e com certeza com você eu perco meu respeito Sabe por que meu mano se é o Kroki, só que eu faço a rima agora você já toma desfalque Até porque meu mano eu tenho qualidade, eu faço meu freestyle e aproveito minha oportunidade É isso que eu faço, aqui no improvisado, e com certeza vale a pena eu ter sido sorteado Até porque seu freestyle é muito pouco, cê quer ganhar do título agora tá metendo louco Eu chego fazendo freestyle e agora cê é sequela Essa que é a diferença do cara que é raiz pra um playboy que nunca foi favela Essa é a diferença de um raiz pro Nutella Mas aí cê tá ligado, mano, você é sequela Até porque cê tá ligado, eu sou sincero É essa a diferença das três batalhas, pra mim tá 3 a 0 Então cuidado com o que você fala, porque cê tá ligado que o Kroki é pesado e no freio ele te rala Porque moleque, eu sou frenético, carnaval, eu, meu egg, meu talento Eu sou trio elétrico, se egg, cê entende, então é cara Cê tá ligado que eu sigo na ficha, meu mano, a sua idade vai sempre na cara Eu sou o seu inverso, sem pinote O título é 0, Kroki é 10, camisa 10, estilo Tote Não sei se você sabe, porque moleque você fica em coma Eu chuto você daqui até Roma Eta no地方 Eta no Barulho pra cima do An handwriting Barulho pra cima do Kroki Risa do Kroki, recomeça Certa noi Do клéu É foda esses MC de hoje em dia, pra mim é mó hipocrisia Love Song, Croucher Boy, ah o que que eu vou falar, tô perdendo, já sei Fala da maresia, só isso que esses MC de hoje em dia faz E olha como eu mando, o papo que é mais sagaz Tipo o filme do Eminem, só que eu tô mestre Miyagi Fala alguma coisa que a plateia ainda não sabe Porque vocês só mandam esse mesmo papo torto Por isso meu mano que eu sigo na vida, cê sabe que você fica morto É foda mulher que eu vou no momento O que cê tem de benção, seu otário, eu tenho o dobro de talento Por isso que eu te amassar, não sei se você soube Onde cê comprou esse benção e no açougue Eu não preciso falar de maresia, cê tá de ideia torta Porque sua vida é uma bosta, pra mim pouco importa Deixa que agora eu vou seguindo, fazendo o freestyle e agora eu vou fluindo Meu bem cê é grande e pesado, eu rima até de manhã Ele deve ser enorme pra poder beijar suas fãs Aê, meu mano, eu sigo aqui na sincronia Cê falou de carnaval, otário, cê vive de fantasia Deixa que nessa pegada o titã que desenvolve Eu fortaleço a quebrada, ele é apenas X9 Aê, deixa que eu faço Deixa que nessa pegada, meu mano, agora você é cabaço Cê é um bosta e sempre previsível Agora eu representei e provei que na batada aldeia eu tenho nível Cê é um bosta e sempre previsível Cê é um bosta e sempre previsível E se de ouvir é consequência do meu esforço Sabe que eu faço, cê style e rap é compromisso O que tu representa, ele se baseia nisso Minha vida pouco importa, pode crer Aí depois no fim me chamou de playboy E não deu pra entender É foda né moleque, cê é contraditório E ele se contraditório, que é o que manda pro velório Cala a boca rimando, cê é autista Você é playboy, eu pego mina Cê se mata nas revistas Aê, cê tá ligado, cê se mata Revista é na banca, te mata e vai sair do jornal É na moral, pode crer Mas é que eu faço a revista Mas quem rap em você Tá vendo, cê é o que eu quero Eu sigo nessa fita pra acabar que MC de nível precário Cala a boca, na moral, cê sucubiu Se o papo é revista, você é feio No espelho, nunca se viu Pelo amor de Deus, agora toma bronca Cê sabe que eu faço, cê tá ligado Você falou de civil, que engraçado Cê tá mais pra PM Quando arrumar uma mina, vai ser sempre pau mandado Se é que eu tenho peso, cê tá ligado Que o clã que é mais pesado e já te deixou Vem te chamar Cala a boca, que eu sigo aqui no ofício PM é viatura, só rima é ouvir Aturar é difícil Vem a boca, você não vai passar no turno Ou jogou uma bica na sua bunda E nem é de cuturno Cala a boca, mano, na moral Não é papo de viatura Pra você vai ser serviço funeral Se é que se entende Porque eu só sábio, vai ao Azteca Pão no seu fim, na sua voreca Que parecia um bisqueca Vamos agora na votação Barulho pra cima do Tito Barulho pra cima do Krauk Tito Krauk Mãos pro Tito, família Se fudeu Mãos pro Krauk, família Tito 2 a 1 Do Ix o Real